Essa cena lamentável que você vê foi gravada pela comunicação da Prefeitura na manhã desta quarta, 16 de agosto, às margens da rodovia ES080, que liga a sede Barra de São Francisco ao bairro Vila Luciene. O descarte irregular de lixo, móveis, entulho e até animais mortos continua acontecendo e a Prefeitura precisa realizar constantemente esse mesmo serviço. Já são várias vezes que a gente vem aqui, faz a limpeza, deixa tudo limpinho, o pessoal insiste ainda dispensar seu entulho na beira da BR, em lugares proibidos. Logo abaixo tem o rio e nós temos aqui essa vegetação toda e o pessoal insiste ainda dispensar seu entulho aqui. Quando for julgar essas coisas assim, evita de julgar, porque ajuda muito a secretaria, podia estar limpando outras áreas, a gente fica limpando essas áreas aqui sem ter necessidade. A gente ajuda a pessoa, se nós não pudermos pegar o material, nós indica quem pode, então nós estamos à exposição. Essa prática prejudica o meio ambiente e a secretária faz o alerta. A lei de crimes ambientais, ela prevê que descarte irregular de lixo é sanção de reclusão, detenção ou multa. Então a pessoa que for pega cometendo esse crime, ela pode ser responsabilizada por isso. Então a gente pede que procure a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através da Secretaria de Limpeza, da Secretaria de Meio Ambiente, para que assim ela possa fazer o descarte regular desse material. Isso pode causar sérios danos, até mesmo no solo, por causa do lençol freático. Então nós temos, como você mencionou, o rio aqui atrás. A Prefeitura de Barra de São Francisco pede a colaboração da população para combater o descarte irregular no município. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3756-800-RAMAL-2099. 3756-800-RAMAL-2099. Prefeitura de Barra de São Francisco. Barra em Ação. Barra em Ação.